Estamos aqui na Nenê de Vila Matilde com o Sr. Adalberto, que tem uma história interessantíssima Ele que é filho do presidente, do fundador da escola, né? O seu Nenê, um dos fundadores principais da escola E o Adalberto tem uma história interessante aqui, estamos com o público aqui, o pessoal que está apoiando O Sr. Adalberto, explica pra gente o que está acontecendo aqui, o que é essa polêmica aqui? Acontece que a escola de samba foi mudada o estatuto, tá? Apenas 12 pessoas que podem votar, eu como ex-vice-presidente, filho do fundador da escola, não posso votar A gente lançou uma chapa pra se candidatar, a nossa chapa está inscrita E nós queremos saber o que está acontecendo, com quem nós vamos concorrer, quem é a situação, quem são os outros candidatos E queremos saber o que vai acontecer aqui na escola de samba Então, pro público entender, ele queria ser candidato, mudar o estatuto pra não ser candidato Então isso é uma forma de ditadura nova, que você não pode nem ter opção de ser candidato, é uma ditadura, na verdade Temos mais informações sobre, parece que além de não querer ouvir, não querer conversar e não sabermos quem são os candidatos Parece que foi saída uma nota oficial da justiça que o candidato, o presidente tinha que se explicar, né? O atual presidente tinha que se explicar, é verdade? Sim, nós entramos com uma ação na justiça e conseguimos uma tutela Onde o juiz disse que ele tem que se manifestar, ou seja, ele tinha um prazo pra convocar as eleições, apresentar o edital Isso não foi passado pra ninguém, ninguém sabe como é que tá, como é que foi Ele tem um prazo a cumprir e nós estamos aguardando aí Tá certo, senhor Aldo Alberto, outra coisa que queremos saber também é da parte folêmica deles Nosso parceiro aqui pode falar Parece que há processos, que ele responde processos na área de justiça, pode falar um pouco disso, senhor? É, o estatuto da Nenê diz que pra ser presidente, vice-presidente, a pessoa tem que ter idoneidade E essa idoneidade invoca não ter processo Então, os nossos candidatos, o Adalberto e o Rogério, que eu sou o candidato a presidente e vice Eles não têm processo, eu queria deixar isso bem claro pra comunidade E o nosso advogado fez um levantamento sobre o atual presidente Na verdade, ele não podia nem ser presidente Ele tem vários processos na justiça, esses processos estão documentados Incrivelmente, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi falar de uma pessoa que tem três CPFs Ele tem três CPFs Acusação gravíssima Não é acusação, tá constatado Tá constatado Em 2013, ele foi no cartório onde o estatuto da Nenê está registrado Ele usava um CPF que não aparecia nada, porque nós sempre consultamos E agora ele retificou Eu nunca vi alguém ir num contrato social e mudar o seu próprio CPF Ele foi lá e retificou E esse CPF que ele colocou lá é o que fez a gente chegar em todos os processos que a gente levantou Ou seja, ele estava escondendo esses CPFs que ele tem problema E ele não podia nem ter sido candidato Como o prazo prescreveu, nós entramos com essa ação que o Adalberto acabou de prescrever E o juiz comprovou que ele não quis chamar as eleições no prazo E agora ele vai ser obrigado a cumprir esse prazo Só que ele não está publicando o edital E segundo as informações que a gente tem Ele está convocando para as eleições apenas quem tem carteirinha de 2016 E o nosso recado para a comunidade é o seguinte Nós estamos aqui hoje com um manifesto Que não é pela chapa É para garantir o direito a voto a todos os associados da Nenê Desde 1949 Todos nós temos direito a votar E não é porque ele quis votar que nós vamos aceitar isso Isso está na justiça Isso é um caso raro Eu nunca vi um caso desse jeito Que as próprias pessoas da comunidade, da escola não podem votar Não podem sair candidato É um caso raro Vamos falar com o candidato à vice-presidente, o Rogério Qual que é o projeto agora? Continuar em cima, buscar os direitos? O momento agora é buscar os direitos de toda a comunidade para votar É resgatar a escola de samba que se dispersou ao longo desses seis anos que nós estamos falando Então a gente tem que trazer a escola novamente para ela poder votar Fazer um movimento democrático Não sei se vai ser a nossa chave, se vai ser outra chave Um movimento democrático para que todos possam votar Esse é o nosso projeto Então o resumo de tudo isso é o direito de se candidatar, o direito de votar Acho que não é nada demais para ninguém Qualquer escola de samba a gente conhece Muitas escolas É um direito de todos Se não, não seria uma escola de samba Seria uma escola particular de samba É uma escola da comunidade E é sempre, em primeiro lugar, a comunidade Em primeiro lugar Vocês não estão pedindo nada demais Só estão pedindo direito que já é garantido Se mudou a forma do estatuto E a justiça vai dizer a resposta, vai falar Já parece que já saiu um alto sobre isso E a gente vai verificar e vai acompanhar essa história toda Só para terminar Nós queremos saber quem quiser acompanhar mais Algum site, Facebook Quiser entrar nessa campanha, saber toda a história Quem é que pode falar? Nós fizemos uma chapa, uma página no Facebook Até chama-se Tradição da Nenê de Vila Matilha Já estamos com duas mil e duzentas pessoas descritas na chapa Na página E lá todo mundo tem o direito de se manifestar democraticamente O que acha Nós não temos lá somente situações a nosso favor Pessoas que solicitam mudanças até mesmo nossas Mas é uma página democrática onde você pode se expressar Pelo menos você dá direito à comunidade a ter uma opinião Uma opinião E todas as informações das eleições Do andamento da nossa chapa tradição Está sendo colocada nesse Facebook Bom, obrigado Espero sucesso para vocês Vamos trabalhar para isso E a gente vai acompanhar Agora temos que falar com o outro lado O presidente atual da Nenê da Vila Matilha E vamos ver o que ele vai falar, tá bom? A gente vai aguardar isso daqui a pouco 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 A gente vai aguardar isso daqui a pouco